E a lorão se a fulana é governo rarulha o pagamento da família, e o rendimento menos do dólar atos lima. Mas bem-vindo a lista, e o chefe de Suku Sira Fosai, se a narra membro-governo, membro-parlamento, diretores na família Balon, e o rendimento livre do dólar atos lima. Diretor Zeral Solidariedade Social na Inclusão, Rui Manuel Esposto, explica, dados com a lista, e o ministro de administração estatal, e o criterio de Suku Sira Fosai, o anexo, o número de cartão eleitoral, e o membro-família Balon, o número de cartão eleitoral troca, e o número de cartão eleitoral troca. No sistema de segurança social, ela detecta. O sistema de segurança social, ela detecta. Se não resiste, o sistema não detecta. Agora, se o sistema detecta, não é, não é. Agora, a fila faliba, a consciência, a honestidade, a consciência, a consciência, a consciência, a consciência, se o engira e o agregado fortalece. Ophamília, o rendimento céleste 1 w ogro se dólar atos lima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL